E aí galera, dando um mato aqui para as galinhas, dando uns capim aqui para as galinhas, olha aí. Perdemos 7 galinhas aqui galera, tinha 41. Vou mostrar para vocês ali, depois ali ó, onde o Gambá fez um rombo ali, o pinteiro. Olha aí. Amanhã é cedo aqui, 8 da manhã. Hoje vou aplicar aqui galera, vou aplicar aqui o Butox de novo. Acabar com as colanganas, os piolhos de galinha. Vou separar esses garnizinhos brancos aqui, os dois galinhos que estão brigando. Vou dar uma ajeitada também nesse aqui. E olha aqui o que eles fizeram aqui galera, olha o que o Gambá fez. Olha o buraco. Matou um pintinho, tinha um pintinho que estava doente galera, não conseguiu escapar não. Ele matou. Olha aqui o que ele fez. Olha isso. Aí eu vou ter que trocar tudo essa parte aqui galera. Olha aqui ó. Vou ter que trocar e vou colocar de viveiro. Vou colocar assim ó, de viveiro. E aí por enquanto tá aqui, tá assim. Tá vazio. Vou subir aquela água ali também. Dá uma ajeitada. E choveu bastante galera, essa noite. Dá uma ajeitada aqui galera. Vou isolar essa parte aqui de novo, para dar a segunda aplicação aí do Butox. Essa parte aqui de cima galera, tá cheia de langana. Cheia de piolho de galinha aqui galera. Tem muito. Olha aí. Tirar aquela água dali, a comida. Ajeitando esses ninho aí. A gente gigante, a galinha e o galo morreram. E aquele galo vermelho lá galera. Bonitão, grandão. Ficou só os dois pequenos. Só esse aqui e o outro. Aquele de lá. Os braminho aqui ó. O meu irmão acho que vou deixar ele solto galera. Vou deixar preso só os três pequenininhos. Só esse pretinho aqui. Vou deixar preso esse. Esse aqui. E aquele de lá. que eu não estou comendo direito. Deixa só esses três aí preso. Eu não estou comendo direito. Então estão deixando eles comerem. Deixa eu ver essa noite aqui galera. Tudo bagunçado aqui. Tem que tirar esse lixo daqui. Não sei se eu queimo ou sim. Vamos ver o que eu vou fazer com esse lixo aqui galera. Dá ajeitada aqui. Agora o cigalo branco é o que está reinando aqui galera. O outro morreu. Mas tem esse aqui que está crescendo já. Vamos começar a briga já. A gente tem visto isso. Está aqui uns três meses. Essa galinha aqui estava bastante debilitada galera. Muito doente. Quando eu cheguei do Rio Grande do Norte. Ela estava bem. Bem amarelinha. Que nem essa aqui. Essa aqui ainda está meio ruim ainda. Por isso que eu vou deixar ela separada galera. Está muito fraquinha. O povo do veneno aqui ó. Os ratos estão entrando galera. Olha isso. Os ratos estão fazendo um buraco aqui. Rato e gambá aqui galera. Que atacando direto. Olha. Aquela de lá também está bem amarelinha galera. Os dois aqui ó. Esses dois aqui ó. Esses dois aqui que vão separar ó. Bem doente. Vou deixar eles separados esses três. E essa aqui como sempre. Pescoço pelado. Tanta briga. Tinha separado aí galera. Os 15 óculos. Pescoço de galinha ganizé. Para vender. Deixei em cima da geladeira. Quando eu voltei. Rio Grande do Norte. Ela já estava quase chocando. Já galera. Tive que jogar tudo fora. É só trocar essa água aqui hoje. Vou passar água aqui, galera e os matos aqui estão tudo verdinho e a chuva aqui ó direto chove aqui galera e tem um dia que não chove aqui E aí aqui E aí de vez em quando eu pego e já vou uns os matos aqui para elas E aqui ó É isso aí galera E se gostaram do vídeo escreve no canal dessa lá e compartilha galera grande abraço a todos Deus abençoe cada um de vocês aí fiquem com Deus e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí